O Bartosinho vai me dar um colar Igualzinho ao que o Cão de Drácula Deu pra vampiracraia da Lara Ora, vê se te enxerga, criatura do mal Ah, você não pode se enxergar, não é mesmo? Lamento, Zeca, mas hoje não vou poder te ajudar Nos seus estudos sobre vampirismo Eu tenho um assunto urgente pra resolver Tudo bem Eu aproveito pra estudar matemática Amanhã eu tenho teste Eu vou pro meu quarto Boris, querido, o jantar vai ser servido Dentro de poucos minutos Você não pode esperar o tal negócio É tão urgente assim? Urgentíssimo E eu, como sua esposa Mãe da sua filha Madrasta do seu filho Teria direito de saber onde é que você vai? Desde quando um vampiro de mim estirpe Das satisfações de seus atos Você não me engana, Boris Vladeira Neste mato tem morcego Não acho, mina O Boris não ia se arriscar a perder você e Pandorinha Por causa de um rabo de saia Não sei não, pão preta Estou achando que a minha morte está virando uma novela Vou falar em novela Por que que madame não pede uma TV pro Boris? O pão duro das trevas Última ideia, Amélie Vou fazer com que o Boris me dê tudo o que eu mereço Absolutamente tudo a que eu tenho direito Inclusive uma televisão pra eu ver nas novelas A conversa tá muito boa, né? Mas tá na hora da comida e a fome é negra Falar em fome e na cor negra O meu fofinho do God ainda não voltou? Voltou sim Ainda mais deprimido Foi direto pro caixão Tadinho do God Depressão é uma doença Eu sou médica Vou ter que tratá-lo Com licença, meninas O prazer e o dever me chamam Amélie Eu preciso fazer alguma coisa urgente Eu sinto que o meu casamento está indo pro brejo Mas eu tenho um plano Um ótimo plano Tive que brigar com os dois hoje Não querem sair lá daquela pensão? Eu sei, mas aquilo lá não é ambiente pra eles, Augusto E isso acaba refletindo na escola A Bia já me veio com seis O Gui com sete É, eles nunca tiraram notas tão baixas Eu sei Pode ficar tranquila Eu não vou deixar isso acontecer de jeito nenhum Eu tenho sentido Tanto a sua falta Sabia? Ai, eu tenho feito de tudo assim pra me ocupar É, eu cuido da casa Cuido da vida das crianças Ai, eu faço de tudo Pra diminuir um pouco a saudade que eu sinto de você Eu assim Você também sente a minha falta? Não, antes que sente Sente Eu sonho com você toda noite Acordo aqui desesperada, assim, sozinha É Ah, que bom Assim eu vou conseguir suportar melhor a saudade que eu sinto de você Tá bom Eu vou pensar nisso Um beijo pra você Enorme Um beijo, amor Tchau 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 Como és linda, Cecília Como és linda Ai, eu mal posso esperar Para ter-te a meu lado por toda a eternidade Ahá, seu morcegão sem vergonha Mina de Momarto, o que fazes aqui? Pegar você com a boca na mutija Seu morcego safado Calma, mina, não te exaltes Não é nada disso que estás pensando Chega de conversa, fiada Eu vou agora acordar nessa lambisgoia E você vai ter que escolher de uma vez por todas Ou ela Ou eu Tchau 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 Tchau